A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá, boa noite. Boa noite. União de esforços. Estado e Prefeitura discutem medidas para aumentar a segurança na capital. Após a morte de um homem durante ataque a posto de saúde, operação da Brigada Militar prende quatro pessoas na zona sul de Porto Alegre. Governo gaúcho anuncia pagamento integral dos salários de setembro, mas não garante restituição de descontos dos grevistas. Servidores do INSS encerram greve e voltam ao trabalho na quarta-feira. Décimo terceiro dos aposentados é a esperança do comércio para aumentar as vendas. E acervo digital facilita o acesso a obras do pintor Iberê Camargo. Você vai ver agora os principais fatos do dia, na capital e no interior do estado. O Palácio Piratini confirmou o pagamento integral dos salários de setembro do funcionalismo público, na próxima quarta-feira. Já o dia de hoje foi de negociação entre governo e professores sobre o desconto dos dias parados durante os protestos contra o parcelamento dos salários dos últimos dois meses. A folha de pagamento de setembro já está rodando e virá com desconto pelos dias de paralisação dos professores. O sindicato da categoria quer que o governo abone as faltas e pague em folha suplementar, o que ficou de fora do contra-cheque. Mas para isso, vai ter que elaborar um cronograma de recuperação das aulas perdidas. O secretário da Educação se comprometeu a dar uma resposta ao CEPERS até esta terça-feira, após levar a proposta ao governador José Ivo Sartori. Nós faremos de tudo, tanto a Secretaria da Educação como o CEPERS Sindicato, para que os alunos não sofram qualquer prejuízo com essas greves e paralisações. Significa o quê? Significa que nós vamos agora tratar de recuperar esses dias em que não houve aulas por conta de todo esse movimento. É claro que o CEPERS Sindicato está colocando como condição para orientar os seus membros para que efetivamente recuperem as aulas o pagamento desses dias em que houve desconto agora, haverá desconto agora nesse mês. Segundo a direção do CEPERS, a elaboração de um cronograma de recuperação de aulas não é um processo simples, já que depende de cada escola. Nós temos diversas escolas com realidades diferentes, algumas fizeram três dias, outras dez, outras todos os dias. Portanto, é cada escola individualizada, vai ter que fazer a proposta de calendário. E dissemos para o secretário, para aprovar um novo calendário, tem que passar pelo conselho escolar. No conselho escolar estão ali presentes os pais e os alunos, que são a fiscalização de que realmente serão recuperados os dias, Os professores ficaram até 17 dias letivos parados, aderindo à mobilização contra o parcelamento de salários do funcionalismo realizado pelo governo estadual. E depois de 14 dias parados, funcionários dos Correios também decidiram encerrar a greve. A categoria aceitou a proposta que aumenta a gratificação de R$ 200 para R$ 400 e reajusta em 9,56% benefícios como vale alimentação e creche. Até o final de 2016, a entrega das correspondências deve começar a ser feita pela manhã. Conforme o acordo mediado pelo Tribunal Superior do Trabalho, os dias parados não vão ser descontados. A categoria segue em estado de greve. E a greve dos servidores do INSS do Rio Grande do Sul também chegou ao fim. Os funcionários voltam ao trabalho na quarta-feira, mas o atendimento ao público só vai ser retomado no dia seguinte, na quinta-feira. Em Assembleia Geral aqui em Porto Alegre, os servidores decidiram acompanhar o indicativo do Comando Nacional e acabar com a greve que já durava 83 dias. A categoria aceitou a proposta do governo de parcelar o reajuste salarial em duas etapas, 5,5% no ano que vem e mais 5% em 2017. O pedido inicial dos servidores era de 27% de aumento. Já os médicos peritos, em greve há três semanas, vão continuar parados. E o décimo terceiro dos aposentados é uma das esperanças dos lojistas para alavancar as vendas em tempos de crise. A expectativa é de que até dois terços desses recursos sejam gastos com as compras do fim de ano. O Rio Grande do Sul tem cerca de 2,3 milhões de aposentados. A primeira parcela do décimo terceiro salário dessa população injetou na economia do Estado quase um bilhão e meio de reais. Mas, para boa parte das pessoas, esse recurso já está comprometido. Pagar a dívida. Já paguei as contas todas, estava mal. 200 para um, 100 para outro, 30 para outro, já foi. Eu dou, assim, preferência na minha saúde e na minha alimentação. Porém, o setor do comércio está otimista. A expectativa da Federação das Câmaras dos Dirigentes Logistas do Rio Grande do Sul é que 65% do montante do décimo terceiro salário dos aposentados vá para o consumo. Dois terços que estão em dia com suas contas e, certamente, vão aproveitar esse dinheirinho a mais que vai entrar na conta agora em setembro para aumentar seu nível de consumo ou recuperar algum consumo reprimido. Isso é uma coisa que favorece bastante comércio nesse momento. O adiantamento do décimo terceiro salário dos aposentados é de 50% do valor total do benefício e é pago em duas parcelas. A segunda parcela será paga em outubro. E quem está pensando em comprar um computador ou trocar o celular por um modelo mais novo vai ter que preparar o bolso. O fim do ano não deve ser o melhor momento. Até dezembro, os eletrônicos podem ficar 10% mais caros. A reportagem da TV Unifra, parceira da TVE em Santa Maria, explica porquê. A estudante de administração, Giovana, estava à procura de um celular mais moderno. Mas depois de pesquisar os preços, pensa em adiar a compra do aparelho. Está bem fora do preço, está bem mais caro, não vale muito a pena para eu pagar. Celulares, computadores, tablets e demais eletrônicos devem ficar até 10% mais caros até o mês de dezembro. Além do aumento do dólar, que pode ter contribuído para a elevação dos preços, o governo decidiu voltar a cobrar o Programa de Integração Social, PIS, e a contribuição para financiamento da Seguridade Social, COFINS, sobre a venda de produtos da informática. Quem vende smartphones, notebooks, modems e roteadores vai ter que pagar entre 3,65% e 9,25%. Com isto, o governo espera arrecadar 6,7 bilhões de reais no próximo ano. Uma série de fatores, talvez muitos deles estão atrelados principalmente ao dólar também, a preços defasados também, que estavam no mercado. Na verdade, esse setor vinha segurando esses preços em virtude de muitos aumentos. Talvez o principal deles em relação ao custo da energia elétrica é aumentos esperados, sim, aumento esperado, mas ocorre num atual cenário de que a economia está um tão quanto estagnada e com o consumo desse setor principalmente freou e mostra uma clara aceleração desde o início do ano. A medida deve influenciar nas vendas de fim de ano, tendo em vista que diante de preços mais elevados, muitas pessoas acabam optando por presentes de menor valor. Por outro lado, existem aqueles que decidem antecipar as compras. Depois de saber que os preços dos celulares vão ficar ainda mais elevados, a Giovana, que nós mostramos no início da reportagem, já está mudando de ideia. Vai esperar um pouquinho mais ou vai pesquisar mais um pouco? Eu não sei, porque eu acho que vai aumentar mais. Eu acho melhor comprar já. Para quem ainda pretende comprar eletrônicos nos próximos meses, uma das recomendações é optar por marcas similares nacionais. Não buscar no exterior marcas estratégicas, apesar que todos estão impactados no momento. Buscar, sim, buscar o parcelamento, buscar o parcelamento sem juros. E se eu puder postergar essa conta visando o 13º de dezembro, que eu o faça como estratégia de barganhar no final do ano. Terça-feira de tempo seco no norte do estado. Na serra, a nebulosidade aumenta ao longo do dia. Em Caxias do Sul, amanhecer com friozinho de 10 graus e previsão de nevoeiro. O mesmo ocorre no Planalto. Em Passo Fundo, máxima de 24 graus. Em Ijuí, tempo parcialmente nublado e calor de 27 durante a tarde. E assista ainda nesta edição. Obras do pintor gaúcho Iberê Camargo ganham acervo digital. Segurança é tema de encontro entre governador do estado e prefeito da capital. A gente volta já. Terça-feira de tempo firme no oeste gaúcho. Na fronteira, o sol predomina. Mas a nebulosidade aumenta à tarde. Mínima de 11 graus em Uruguaiana. Em São Borja, o sol aparece entre poucas nuvens e as máximas chegam aos 29 graus. Em Alegrete, a nebulosidade vai ser maior, mas não chove. As temperaturas variam dos 10 aos 25 graus. Os devedores de ICMS no estado têm até o dia 30 de outubro para aderir à segunda fase do programa especial de quitação e parcelamento da Secretaria da Fazenda. Nessa etapa, o Refaz contempla créditos tributários vencidos até 31 de julho, que estejam tanto em cobrança administrativa quanto judicial. O programa oferece desconto de 75% nas multas e 40% de abatimento nos juros. Já os contribuintes enquadrados no Simples têm 100% de desconto nas multas. Na primeira fase, o Refaz conseguiu recuperar 315 milhões de reais de empresas que optaram por quitar as dívidas. Outros 700 milhões foram parcelados. Dos quase 5 mil débitos negociados, 80% foram quitados via internet. E um projeto lançado hoje vai facilitar a abertura de negócios no Rio Grande do Sul. Conforme o Instituto Endeavor, das 14 cidades escolhidas para a ação, a capital gaúcha tem o maior tempo para a abertura de uma empresa. 245 dias. O projeto Simplificar tem como objetivo agilizar o processo de abertura de novas empresas na capital e no Rio Grande do Sul. Conforme o coordenador do projeto, a média nacional é de 68 dias. Não basta a gente abrir empresa, o importante é que a gente consiga ter um ciclo de crescimento. Que uma empresa aberta consiga virar micro, de micro para pequena, de pequena para média, de média para grande, porque a gente acha que é isso que vai gerar impacto na economia. O que a Endeavor vem é acelerar esse processo, vem nos ajudar a encontrar capacidade técnica, comparativos em outros locais, de que maneira que nós possamos acelerar esse processo, respeitando as leis, respeitando os prazos, mas sendo muito mais ágil. Depois do lançamento do projeto Simplificar, o governador José Ivo Sartori e o prefeito José Fortunati se reuniram a portas fechadas para tratar sobre a situação da segurança pública da capital. Minutos antes da reunião, Sartori falou a respeito do policiamento da cidade, após o episódio de violência na Vila Cruzeiro. Hoje já houve algumas mudanças e algumas questões já foram resolvidas e vão continuar operando da mesma forma que sempre foi feito, em todos os lugares, em todas as ocasiões. Eu acho que a Brigada está cumprindo um papel muito importante numa área que é muito disputada. Depois da conversa com o governador, Fortunati disse que voltou a falar com Sartori sobre a possibilidade de chamar a Força Nacional para reforçar o sistema de segurança na capital. Eu estou convencido de que devemos ter um apoio às ações da Brigada Militar. A Brigada Militar, sem dúvida nenhuma, ela faz um trabalho importante, eu conheço o seu planejamento, mas temos que ter, o que eu disse na sexta, vou repetir, um choque de segurança. Ou seja, nós precisamos aportar algo mais do que vem sendo feito. Eu acho que nós estamos num momento atípico e esse momento atípico tem que ser visto exatamente com a busca de reforços. E o prefeito José Fortunati, que você viu aí na reportagem, também foi ao Ministério Público para definir ações de segurança na região da Vila Cruzeiro, depois da morte de um homem durante o ataque a um posto de saúde na última sexta-feira. Após a reunião, que levou cerca de uma hora, o secretário estadual de segurança, Vantuir Jacini, e o prefeito José Fortunati anunciaram as principais medidas a serem tomadas para combater a violência na região. Já foram realizadas várias prisões e também apreensões de drogas em toda a área. Posteriormente, o policiamento vai continuar sendo feito pela tropa especial e não pela tropa normal e assim ele ficará no local enquanto houver a necessidade. Haverá também a investigação realizada pela Polícia Civil com o objetivo de determinar a autoria e esclarecer os fatos que motivaram toda essa questão e que aconteceu na sexta-feira. O que importa é que toda a operação feita hoje vai continuar. A Brigada Militar estará não somente no entorno do posto de saúde, mas em toda a região da Grande Cruzeiro. Então eu saio daqui, obviamente, mais satisfeito, porque medidas concretas estão sendo tomadas que vão permitir, que irão permitir que o posto de atendimento da Cruzeiro possa voltar à normalidade com segurança. E quatro pessoas foram presas em uma operação da Brigada Militar na Zona Sul de Porto Alegre durante a manhã desta segunda-feira. A ação foi uma resposta à violência na Vila Cruzeiro. 150 homens da Brigada Militar amanheceram nos principais pontos do Morro Santa Tereza e da Vila Cruzeiro. Um deles é o Mirante do Morro, onde uma lotação e dois ônibus foram incendiados no início do mês. Outro é o posto de saúde da Vila Cruzeiro, que reabriu parcialmente com apenas cinco dos doze médicos que trabalham em cada turno. Em nota, o Sindicato Médico do Estado defendeu que todos os funcionários passem a atender no Hospital Presidente Vargas, que fica em outra área da cidade. Mas a Secretaria Municipal de Saúde pediu reforço para a Guarda do Município. A Guarda Municipal nos garantiu que enquanto não tiver medidas da região ou da Brigada Militar, a Guarda Municipal ficará aqui. Luiz Carlos está à espera de atendimento desde sexta-feira. Hoje chegou cedo para tentar ser atendido. Vim todo final de semana e está fechado. Os ônibus também voltaram a circular na região. Seis linhas tiveram o trajeto alterado desde a noite de sexta-feira, depois que mais um coletivo da linha Santa Tereza foi incendiado. À tarde, uma pessoa morreu e sete ficaram feridas durante um tiroteio numa rua próxima ao posto da Vila Cruzeiro. Tiago procurava atendimento no posto na hora do tiroteio. Foi terrível o pessoal sendo agredido, funcionários agredidos, guardas agredidas. O pessoal não teve respeito algum. Tanto com nós que estávamos aqui, que somos pacientes, usuários, quanto os funcionários trabalhadores. A repetição de episódios violentos na mesma região da cidade reforça o pedido pela intervenção da Força Nacional de Segurança em Porto Alegre. Hoje, o prefeito da capital, José Fortunati, se reúne com o secretário de Segurança do Estado, Vantuir Jacini, e com o governador José Ivo Sartori, para pedir a atuação das forças federais aqui na capital. Vamos discutir medidas emergenciais, primeiro para a região da Grande Cruzeiro e depois para toda a cidade. É fundamental que a gente possa avançar, porque a cidade está se sentindo insegura. O Batalhão de Operações Especiais instalou duas centrais móveis, com 16 câmeras cada, para monitorar os principais acessos do Morro Santa Tereza e do Postão da Vila Cruzeiro. É uma grande ilusão em relação ao potencial da Força Nacional. Muito pouco acrescentará. E com certeza, se nós nos dedicarmos e focarmos aqui, nós daremos conta do recado e logo, logo, restabeleceremos a segurança e a normalidade que essa comunidade merece. O tempo fica firme e as temperaturas continuam amenas na região leste. Em Porto Alegre, a terça-feira vai ser de sol com poucas nuvens. Não chove. Máxima de 23 graus. A previsão do tempo é a mesma para Novo Hamburgo, onde a mínima é de 12 graus. No litoral norte, dia parcialmente nublado e máxima de 25 em Tramandaí. Foram ampliados os horários da coleta seletiva em Porto Alegre. O Departamento de Limpeza Urbana aproveitou a nova licitação do serviço para fazer alterações no recolhimento das mais de 100 toneladas de resíduos recicláveis produzidos diariamente na capital. 18 bairros agora contam com o serviço três vezes por semana. A ideia é fornecer a coleta em todas as ruas que permitem a passagem de caminhões. Hoje cedo, os funcionários da Cotravipa, a cooperativa que venceu a concorrência para realizar a coleta seletiva de Porto Alegre, foram recepcionados com café da manhã. Uma cerimônia marcou a ordem de início do serviço, que será operado não mais por bairros, mas por regiões da cidade. Nos locais de coleta diurna, os resíduos devem ser depositados a partir das oito da manhã, com recolhimento até às cinco da tarde. No turno da noite, o lixo deve ser colocado na rua depois das sete horas. Serão duas vezes por semana na maior parte das regiões ou três vezes em 19 bairros. E os cidadãos devem procurar a nova tabela para a sua rua, porque a mudança vai atingir muita gente. Primeiro pelo 156, que é o canal de serviço da prefeitura, discando pelo telefone, ou também pelo site do DMLU, digitando o nome da rua. Ali é informado tanto o dia como o turno da coleta naquela rua. Obviamente que nesse primeiro trimestre de execução do novo contrato, nós vamos optar por não multarmos. Até porque é preciso que a população se familiarize com o novo serviço, então nós vamos apenas observar. Atualmente, apenas 3% dos resíduos da coleta seletiva são reciclados, devido à má separação pelos moradores. Tempo firme na região central do estado nesta terça-feira. Em Santa Cruz do Sul, o dia amanhece com temperaturas na casa dos 13 graus. Em Santa Maria, o sol predomina e os termômetros atingem uns 25 graus durante a tarde. Máxima de 25 também em Cachoeira do Sul, onde o sol aparece entre poucas nuvens. E assista depois do intervalo. Fundação Iberê Camargo lança acervo digital das obras do pintor. Voltamos em instantes. Terça-feira de temperaturas amenas e tempo instável no sul do estado. Em Bagé, o sol aparece entre muitas nuvens e tem possibilidade de pancadas de chuva. A condição de tempo é a mesma em Pelotas, onde o dia começa com mínima de 11 graus. No litoral sul, tem chance de chuva a partir da tarde. A máxima não passa dos 19 graus em Rio Grande. Mais de 25 milhões de pessoas têm curso superior no Brasil, de acordo com o último censo do IBGE. Embora expressivo, o número equivale a pouco mais de 13% da população brasileira. E uma das portas de acesso para a graduação é o Exame Nacional do Ensino Médio. Faltando menos de um mês para as provas do Enem, a equipe da TV Caxias, parceira da TV Ana Serra, mostra como os estudantes se preparam para a realização de um sonho. Gabriela estuda diariamente focada em um objetivo, ser aprovada para Medicina em uma universidade federal. Eu sempre fui apaixonada desde criança, eu sempre gostei muito, sempre foi o que eu quis fazer assim. Neste curso pré-vestibular, as salas de aula e de estudo ficam mais movimentadas nessa época. Afinal, os alunos estão cada dia mais próximos da realização das provas, que podem lhes render uma vaga em um curso superior, caso tenham boas notas. No primeiro dia de provas do Enem, serão aplicadas as questões de Ciências da Natureza e Ciências Humanas. Ao todo, serão 45 questões de cada matéria, e os alunos terão quatro horas e meia para a realização da prova. Já no segundo dia, eles contam com uma hora a mais, são cinco horas e meia. Isso porque, além das questões de matemática e linguagens, eles ainda precisam fazer a temida redação. Faltando apenas um mês para o dia mais esperado do ano para estes alunos, algumas dicas devem auxiliar na preparação. O aluno que vai fazer a prova do Enem tem que primeiro conhecer a prova. Então, é interessante que ele olhe as provas anteriores, que ele entenda a sequência das matérias que vão aparecer, porque no primeiro dia a gente tem a prova de Ciências da Natureza e Ciências Humanas. No segundo dia, que é o dia que o aluno considera mais pesado, é aquele dia que a gente tem matemática, que a gente vai ter a prova de redação e mais a prova de linguagens. Então, é importante que para essa segunda prova, o aluno escolha a sequência que ele vai realizar a prova, que ele vá, por exemplo, pensando que a redação dá uma média muito boa, é a prova que mais dá média para o aluno que faz, é a única prova que o aluno consegue fazer mil pontos, e que matemática, por ser o bicho-papão do pessoal, é uma prova que também dá uma boa média. E é claro que, além destes conselhos, um outro não pode faltar. Os candidatos precisam estar atentos ao horário das provas e procurar chegar ao local de realização com uma hora de antecedência. A Fundação Iberê Camargo lançou o acervo digital do pintor. A iniciativa faz parte das comemorações do centenário do artista que começaram no ano passado. O projeto segue o exemplo dos principais museus do mundo, que já oferecem versões digitais das suas coleções. Das paredes do museu para as telas do computador, agora o trabalho do pintor gaúcho Iberê Camargo também está disponível na internet. Foram digitalizadas todas as 4 mil obras do acervo da Fundação que levam o nome do artista. Mesmo quem visita o Museu Iberê Camargo não consegue ver uma quantidade de obras tão grande quanto a do acervo digital. É que a maioria dos trabalhos não faz parte da exposição permanente aqui do segundo andar. A visita virtual facilita o acesso e ainda revela curiosidades. Documentos também digitalizados pela Fundação contam os detalhes da vida e do processo de criação do pintor considerado um dos mais importantes artistas plásticos do país. São recordes de jornais de revistas correspondências fotos pessoais fotos de eventos de exposição muitos deles já materiais históricos. A digitalização da obra de Iberê ainda facilita o trabalho dos pesquisadores. Nós apresentamos a obra como um eixo central e a partir daí os eventos nos quais ela participou e toda a documentação gerada a partir dela. Para pesquisadores assim como nós todos que trabalhamos com o ensino é super importante todos esses detalhes essas publicações que foram que já se não se tem mais essas memórias. O acervo digital Iberê Camargo pode ser acessado no endereço que aparece na tela. A Fundação prevê atualizações semanais para incluir novos documentos no site. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Uma ótima noite e até amanhã.